Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelégo Box Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Mais um projeto Pelégo Box feito aí do zero Dessa vez é pro nosso amigo Antônio, o Antônio comprou aí comigo Um projeto aí pra caixa Bob Esponja do Neymar, que é uma febre aí no Brasil Então vamos lá meu amigo Antônio, eu vou falar talvez não tanto da montagem, mas sim do que tá acontecendo Tá galera, quem estiver assistindo esse vídeo aí, eu quero agradecer, primeiramente agradecer por estar assistindo o vídeo Quero agradecer os nossos 1.800, quase 1.800 inscritos A gente tá apenas um ano e quatro meses aqui na internet só, né? Mas a gente tem aí 23 anos de experiência, tá galera? Mais de 2.500 projetos aí, feitos com o software Bassbox 6 Pro Tá ok? Então o pessoal tá vindo atrás de mim e quer comprar o projeto Beleza, eu passo o preço do projeto e a galera corre, acha caro, certo? Tá aqui o preço do projeto, ó, 185 Eu sei que ele é caro, concordo Só que se vocês verem o produto que eu entrego e a solução que a gente resolve Cai na mão do marceneiro isso aqui e o cara faz de olho fechado Ele é tão fácil que fica, tá pessoal? Então assim, ó, por que que eu cobro 185? Vamos lá Porque todos os clientes que compram essa caixa, esse projeto aqui Eu faço eles responderem, né? Um questionário com 40 perguntas Tem perguntas que não faz sentido, ok? Mas tem perguntas que eu preciso entender Que alto-falante que ele vai colocar Que médio que ele vai colocar Qual é os periféricos que vão aqui atrás, tá? Então o que acontece? Eu tomo muito cuidado Por exemplo assim, ó Qual é o alto-falante que eu não recomendo colocar nessa caixa aqui Já de arrancada? É o Triton 200 Bass E o Triton, qual que é o outro modelo? O 500, né? Que é o Red Cross Também não recomendo nenhum dos dois, tá pessoal? Por quê? Porque o 200, ele não tem uma resposta gráfica boa Eu não aprovo ele, não gostei E o Red Cross, a caixa tem pouco duto pra ele Então não faz sentido, na minha opinião, tá? Minha opinião gráfica Eu olho o gráfico Então eu respondo pelo que eu vejo no gráfico, tá? Pode ter gente que colocou, que ficou bom Beleza Mas eu graficamente não aprovo Então, aqui os alto-falante que eu recomendo É o Spider Nitro, que a gente já fez Ficou legal O Zeta Audio O L8 de 300 RMS Ficou muito bom E agora a gente encontrou um outro alto-falante Graças ao nosso cliente Antônio A gente encontrou esse alto-falante aqui Só que eu não sei se existe pra vender, tá? Mas esse alto-falante me surpreendeu Alto-falante magnífico Fenomenal Perfeito Maravilhoso Era o que eu tava procurando há 23 anos Um alto-falante com 180 watts Que é isso que a gente procura, né? Quem entende de som Quem sabe o que é qualidade Qualidade, galera, não é potência, tá? Ó, deu ruim Não existe Eu acho isso alto-falante pra vender Som não é volume Não é potência Não é SPL É qualidade Qualidade é o quê? É todas as faixas de frequência Tu tem um som equilibrado Flat, gostoso, tá? Então aqui, ó Vai tocar uma frequência Aqui vai tocar outra E aqui dentro vai um driverzinho Vai acoplado ali Que vai fazer a parte de médio e agudo Tá? Então vai ter um equilíbrio aqui Nas três vias Ok? Então isso é um som de qualidade Essa caixa aqui Vai ter um SPL legal Mas o intuito maior dela, pessoal É tocar com qualidade Não é tocar forte Tocar alto Isso aí vocês tem que tirar da cabeça Vocês tem que produzir uma caixa Que toca que nem a JBL Com qualidade Com timbre Com aquele som gostoso Onde um velhinho de 80 anos Vai dizer Pô, que som legal Bota aquela música das antigas Ou uma pessoa mais nova Vai escutar um funk Pô, que grave batuta Então isso é qualidade, tá, pessoal? E a gente vende esse projeto Pronto Porém, a gente cuida Cada altofante que o cliente quer comprar A gente analisa Esse aqui foi um caso Tem altofante que eu digo Ó, não vale a pena, tá, pessoal? Se o cara quiser continuar Beleza Por exemplo, o Bomber O Bomber a gente tem que mudar o duto Tem que fazer um outro detalhe Se for usar um upgrade aqui, tá? Então assim vai Tem diversos altofalantes ainda Que eu não peguei, tá? Que dá pra gente fazer aqui, tá? E tem a opção de fazer 2.8, né? Eu, se eu tiver um cliente aí com disposição Disposto a escutar o meu 23 anos de know-how aí Eu usaria 2.8 e 2 tweeters Só Eu tirava o médio fora Usaria só um amplificador aqui Tá? E uma plaquinha Um bluetooth Só alguma coisa nesse sentido aí Simples assim Eu melhoraria o timbre dessa caixa Deixaria ela mais flat Mais pura Mais definição, tá? Então Vamos lá Vamos desmanchar a caixa Eu acho que nem precisa Porque a gente tem um outro vídeo, né? O meu intuito aqui Era falar sobre o projeto, tá, pessoal? A gente vende o projeto Então É só chamar no WhatsApp Eu passo a chave Pix Depois do Pix Tem um questionário Ele é obrigatório, tá? São 40 perguntas Tem gente que responde rápido Tem gente que leva 2, 3 dias Porque tem preguiça Má vontade Má fé Não tá comprometido com o projeto, tá? Então Vamos lá Primeira peça que tu vai colocar aí, Antônio É essa aqui A parte de baixo Ela é toda 45 graus Tá? Então tu vai cortar ela primeiro, né? Vou clicar em cima Tu vai ver A primeira peça Ela é um quadrado Um retângulo, no caso Daí depois tu vai fatiar aqui Vai tirar esse pedacinho Vai tirar esse outro triangulozinho Beleza E daí vai fazer essas linhas aqui Como é que faz essas linhas? Bem simples Pega a peça de 15 milímetros Bota aqui em cima E risca Vai riscando Vai riscando Vai riscando Vai riscando Depois tu faz a união aqui, ó Faz só uma linhazinha Que tu já vai conectar Pronto Simples assim E aqui Como é que faz isso aqui? Isso aqui tu faz com uma fresa Uma tupia Pega uma Uma Ponta de 45 graus Desculpa, pessoal Ou passa na plana, tá? Isso aqui eu recomendo fazer depois Por último Beleza? Então vamos pra próxima peça Que é esse engrosso aqui Onde ele segura As outras paredes, tá? Eu resolvi colocar ele Pra segurar as outras paredes, tá? Porque aqui Se tu botar um parafuso Vai quebrar Então eu decidi fazer assim Duplo Beleza Ele é a parte interna Do negócio ali, tá? Tu vai fazer Vai ser três peças Dessa aqui Ok? Então beleza A próxima é a frente A frente tu vai rebaixar O tanto que tu quiser Por exemplo Se o alfante aqui For quadrado Que tem o triton Tu vai fazer o quadradinho O outro vai fazer redondo Isso aqui tu vai decidir, tá? Se quiser rebaixar mais que isso Daí tu tem que fazer Um arinho aqui por dentro, tá? Tem que fazer um arinho É... Tem que fazer um arinho Aqui por dentro de madeira Tu vai ali Corta um quadrado Tira Reforça Aumenta E aqui tu pode chanfrar mais Pode fazer mais 45 graus Se quiser, tá? Dá pra fazer Dá pra fazer de boa Se o cara for marceneiro raiz Aí ele manja Então essa peça aqui Ela tem Ela tem inclinações Tu vai ter que tirar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui, né? Isso tá tudo lá no PDF Quanto que tem que tirar, tá? Beleza Passa a cola Põe os parafusos Tudo normal Agora vem as Paredezinha que segura O duto Desculpa A paredezinha que segura o duto Aqui, tá? Então ela também é chanfrada Ela tem Ela tem uma inclinação Tu vai colocar ela Aqui no duto A gente recomenda Colocar cano, tá? Não dá pra usar duto Porque o pessoal Que fez Ela que criou Usou 45 graus Então a gente tá seguindo O projeto original A ideia O conceito, tá galera? Eu nem sei as medidas Do projeto original Não faço nem ideia Eu fiz isso aqui Tudo no Zóio Olhando e copiando O conceito Porque um cliente Me pediu, tá? Se eu fosse fazer Eu ia fazer diferente Eu ia fazer o duto retangular Eu usaria dois de oito E dois de twitter Ponto final Mas eu tô aqui fazendo O que o meu cliente pede, né? Desculpa pessoal Vamos lá Então aqui tu vai ter Uma paredezinha Uma contra-paredezinha Que é onde vai ser fixado O duto, tá? O duto vai ser fixado Aqui dentro Tu vai passar uma colinha Ao redor Esse duto Vai ter que fazer Uma curva Então tu vai Tu vai comprar um Um 45 graus Um cano Mais um 45 graus E vai alongar ele Conforme tá lá no PDF, tá? Cada alto-falante Muda essa medida Tá pessoal? Então beleza Bota aqui Com colinha branca Os parafusos Tudo certo Show Vamos pra próxima A próxima são Essas laterais Laterais da letra A Eu chamei de lateral Da letra A Tá no PDF, tá? Então vai colocar aqui Bem de boa Vou passar o vídeo devagar Já pode ir entrando Aqui dentro E passando uma colinha Com farelo, né? Pega aquele farelinho Que sobrou da serra Mistura com cola branca Mexe bem Até ficar um mingauzinho Pega um pincel E vai selando aqui dentro, tá? Aqui tu vai colocar Os parafusos Tudo em diagonal, tá? Antônio Bota o parafuso Ou pino, né? Nessa caixa poderia ser Até pino, tá? Se usar bastante cola Só pinado já tá bom Beleza Próximo então É essa divisória central Ela é igual Essa parte de baixo Só que tem essas marcações Essa marcação aqui É um upgrade Que eu fiz aí Pra ficar com maior espaço Pra colocar um amplificador Um pouquinho maior Se for o caso, tá? Ah, mas eu vou só usar Do lado Beleza O outro lado Deixa quieto Passa reto aqui a madeira Não tem problema, tá? Então beleza Colocou aqui Ela vai calçada Em cima dessa pecinha Não tem como errar Tudo esquadrejado Passa a cola branca Vem aqui Já vai colocando Todos os parafusos E vambora Então a próxima É o suporte Dos periféricos Tá? Ela é uma peça assim Não que é difícil Bem tranquilo Se tu olhar pra ela aqui Tu vai tirar a maior E vai cortar lá Vai cortar aqui Até ficar perfeita Aí tu passa a cola branca Vem aqui por baixo Coloca os parafusos Vem aqui por fora Coloca os parafusos Show! Já pode vedar Essas câmeras aqui dentro Tudo com cola e farelo Bem coladinho Aqui embaixo também Já pode passar a colinha com farelo Faz a vedação E vambora A próxima então São essas duas de baixo Tá? Duas de baixo Vai parafusar Tudo certinho Beleza Vamos pra próxima Essa aqui é a traseira Aqui a traseira Eu deixei vazado Tá galera? Por quê? Pra passar os cabinhos de RCA Os cabinhos de energia Se quiser fazer uma chavezinha Aqui atrás dá Se quiser fazer uma tomada Aqui pra fazer O carregamento Ou seja É um espaço que dá pra fazer Algumas coisas Dá até pra passar uma fita de LED Aqui por dentro Pintar de outra cor E assim vai A criatividade é infinita E aqui na câmera do médio Pode colocar aqui Bateria Fonte Tudo aqui dentro Por quê? Porque vai ter um espaço em cima Já vou explicar aí Que tem a alça E aí que consegue fazer toda A instalação por cima Claro Tem que ver se os negócios entram Ou entram por aqui Ou entram por ali Como é que vai fixar? Aí já é outra conversa Tem que ver se tu vai colar Com fita dupla face Ou com silicone quente Ou já vai deixar Uns parafusos prisioneiros Resumindo Aqui é gambiarra Shazam Tem que ter criatividade Tem que ser esperto Tem que ser magaio Ou ninja Beleza Colocou essa parte de cima Então Essa alça Eu tenho o link Se precisar dela Mas a pessoa tem que fazer Pela alça que ela comprou Galera Vocês tem que comprar a alça Antes Na minha opinião E depois fazer os furos Pra tu acertar Bem bonitinho Tem um modelo Que eu acho muito bonito Eu tenho o link Se precisar eu passo Antônio Te passo o link Então tu entra aqui dentro Agora E cola com farelo Veda bem essa caixinha aqui Pra ficar bem Bem legal Vamos pra próxima Que é essa de cima Ela é idêntica De baixo Essa aqui É idêntica Essa aqui Então tu vai colocar ela Aqui eu fiz um rebaixinho 45 graus Igual a original Lá do Marcelo Ximenez Marcelo Ximenez Não sei como é O nome certo dele Desculpa se eu estiver Falando errado Ele é o criador Eu acho Dessa caixa aí Parabéns Ficou animal Ficou bonita Top da galáxia Capricho Então beleza Botou essa de cima aqui Colinha Bota os parafusos Dá o talento E vamos pra próxima A próxima agora É esses dois Trequinhos aqui Esses dois fechamentos Esse aqui Tu pode ajustar ele Se tu quiser Eu até coloquei lá no PDF Ah quero Botar um amplificadorzinho menor Quero botar um amplificador maior Então tu vai cortar do tamanho Pra achar legal Tá Ou até O limite Ah quero botar uma coisa maior aí Dá pra colocar Tá vendo Tem espaço Beleza Olha só os espaços Que tem aí atrás Que show Bem de boa Então dá pra colocar Bastante coisa aí As baterias Se quiser Dá pra botar aqui nesse canto Bota metade de um lado Metade do outro Apesar que dá pra botar Tá tudo aqui na câmera Do seis Não tem estresse Fonte Dá pra botar aqui Então Aqui não se preocupa Pode meter coisa aí dentro Que não vai atrapalhar o som Beleza Então tá aí Prontinha A Bob Esponja Do Neymar Que todo mundo quer montar Agora no final do ano No verãozão Pra levar pros acampamentos Praia Sei lá Confusão Festa Carnaval Pinga Foguete Quem não gosta De uma festinha Né galera Então tá aí Esse projeto Eu tenho a venda Tá pessoal Todos os projetos Que eu vendo A gente cuida primeiro Pra ver o que o cliente Vai colocar E aqui eu faço Recomendações Óbvio Depois do Pix Tem gente vindo aí Fazendo um monte de perguntas E eu respondo só o que tá Ao meu alcance Tudo que tiver que fazer cálculo Pensar Analisar É depois do Pix Por quê? Porque daí eu vou fazer um questionário Vou descobrir o que o cara quer O que ele tem Pra que ele quer Como que ele quer Tá Então não faz sentido Eu ficar fazendo um milhão de perguntas Antes de a gente fechar negócio O pessoal fecha o negócio A gente troca ideia Ah deu ruim Não coube o alto-falante Sei lá Deu alguma coisa errada A gente devolve o dinheiro Tá pessoal Não se preocupe Que a gente vai lá Devolve o dinheiro O Pix Não cobra taxa Uma vez eu cobrava uma taxinha Tá Agora Eu nem essa taxa Não tô mais cobrando Deu ruim A gente devolve o dinheiro Tá Então Só pra vocês entenderem A gente é do bem A gente tá aqui pra ajudar vocês Que não tem o conhecimento Tem a vontade Quer fazer Tem as ferramentas Quer fazer uma coisa bem feita E às vezes não tem Aí o software Ou não sabe mexer Então A gente tá aí pra ajudar Só que eu tenho que cobrar Tá pessoal Eu não vou fazer isso aqui Por preço de banana Isso aqui é uma coisa Que eu demorei pra fazer Ficou bem feito Ficou bonito E quem pega Faz de olho fechado Então É bem tranquilo Por isso que eu cuido Obrigado Então galera Quem quiser comprar um projeto Com a gente Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem o link Tem o link Pro meu whatsapp Tem o link Pro nosso site Tem o link Pro instagram Facebook É só me chamar no arts Que a gente passa Chavepix Tá bom Um forte abraço galera E vamos aí Pro próximo vídeo Valeu